Olá amigos, olá amigas do canal Lourdes Alves, o seu canal de homenagens. O reggae mundial está de luto. Morre o lendário baixista Aston Barrett, conhecido como Family Man, que foi baixista de The Wailers. Ele tinha 77 anos de idade. O baixista Aston Family Man Barrett, integrante da lendária banda de Bob Marley, os The Wailers, uma das mais influentes na popularização do reggae mundial, faleceu neste sábado, dia 3 de janeiro de 2024, com 77 anos na Flórida, Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo seu filho, Aston Barrett Jr., que dará vida a ele na cinebiografia de Bob Marley, prevista para chegar aos cinemas nas próximas semanas. Com um coração pesado, compartilhamos a notícia do falecimento do nosso querido Aston Family Man Barrett, após uma longa batalha médica. O mundo perdeu não apenas um músico icônico, ele foi a espia dorsal dos Wailers, um ser notável. As palavras não podem expressar nossa profunda perda, publicou o filho lendário baixista. Aston Barrett ficou conhecido como Family Man, porque ele teve, ao longo da sua vida, 42 filhos. Um lendário baixista do reggae fez fama ao lado de Bob Marley no The Wailers. Nossos votos de pesados familiares, amigos e fãs do reggae. Mais uma vez agradecendo nosso parceiro Ricardo, lá de Porto Alegre, pela parceria. E seu canal Beiris Alves, o seu canal de homenagens.